Fui o mar, é ter você mais perto pra sempre te amar Eu sei, eu sei que nada vai nos separar Eu sei, eu sei que sou teu eterno amor Eu sei que sou louca por você Eu sou louca por você Eu juro amor Pra ter você mais perto pra sempre te amar Eu juro amor Minha gente, hoje é a primeira vez